Música Graça, pode sentar gente, meu Deus do céu, que povo lindo é esse? Graça e paz, que alegria Está aqui, nessa madrugada Nessa vigília abençoada Gente, estou sendo muito bem tratado aqui, viu? Já comi uma muqueca De peixe e de camarão Pensa numa coisa, não, gente, a Bahia é uma benção Toda vez que eu venho para cá, eu já chego Já pensando nessa muqueca Fui muito bem recebido, o pastor Ronaldo, né? Fui lá me pegar Agradeço muito a Deus pela vida do pastor Josué Brandão Esse homem de Deus que tem Sido uma referência Na nossa nação No mundo Uma honra também conhecer o Jones Seu filho E para quem não me conhece, né? Eu já fui bem, muito bem apresentado Sou pastor lá da Igreja do Amor em Paulista, no Grande Recife O pastor Josué Brandão falou da minha esposa Ninguém conhece minha esposa, né, gente? Talita Nós somos casados há 16 anos Temos três filhas Mas Deus me deu esse dom De só ter mulher Né? Então já imagina como é que é a minha vida Lá em casa, né? Quatro mulheres Que não gostam nem um pouco de falar Mas que são Um presente de Deus Na minha vida Nós estamos pastoreando a Igreja do Amor Há 18 anos E temos vivido coisas Grandes, maravilhosas Como vocês também Têm vivido aqui Muito obrigado Por nos receber nessa Nessa madrugada Uma pena que Eu já viajo mais cedo Para Recife Mas vou carregar cada um de vocês No coração Sem dúvida alguma Deus trouxe algo Ao meu coração Eu acredito que Todos nós Sim, deixa eu falar também Gente Conheci Pastor Osvaldo Pense num homem de Deus, gente Acho que eu não devia nem pregar mais Depois de tudo que eu conversei com ele Pense num homem Que tem se aprofundado Né? No Antigo Testamento Na cultura judaica Uma honra conhecê-lo também Viu, meu amigo? Deus abençoe muito Mas eu acredito muito Que todos nós Quando o Senhor Decide nos trazer ao mundo Nós chegamos aqui Com um propósito E pra Vivemos o destino Que já se encontra Dentro do coração Dele Eu sei que essa igreja Nasceu no coração De Deus Eu sei que o fato De Deus ter Colocado você Nessa cidade Feira de Santana É porque Existe Existe Um sonho Existe um destino Profético Que se encontra Dentro do coração Do Pai Pra que se torne realidade Aqui Nessa cidade E o que me faz pensar Isso É justamente Aquilo que a Bíblia Fala no livro de Gênesis Capítulo 12 A respeito A respeito da vida De um homem Chamado Abraão O tema dessa mensagem É decisões Que determinam Destinos Eu creio Que apesar de existir Dentro do coração De Deus Um sonho Pra nossa vida Uma promessa Um destino Isso não quer dizer Que vai acontecer E por que não Pastor Arthur Porque vai depender Da minha decisão Sou eu que decido Se eu quero Ou não Viver O que Deus Tem preparado Pra minha vida E através Do texto De Gênesis 12 A partir do versículo Primeiro Nós vamos encontrar A história De um homem Que decidiu Viver Os sonhos De Deus A Bíblia diz assim Então o Senhor Disse a Abrão Saia da sua terra Do meio Dos seus parentes Da casa De seu pai E vá Para a terra Que eu Lhe mostrarei Farei de você Um grande Povo E o abençoarei Tornarei Famoso O seu nome E você Será Uma bênção Abençoarei Os que o abençoarem E amaldiçoarei Os que o amaldiçoarem Por meio de você Todos os povos Da terra Serão abençoados Partiu Abrão Como lhe ordenara O Senhor E Ló Foi com ele Abrão tinha 75 anos Quando saiu de Arã Levou sua mulher Sarai Seu sobrinho Ló Todos os bens Que haviam acumulado E os seus servos Comprados em Arã Partiram para a terra De Canaã E lá chegaram Abrão Atravessou a terra Até o lugar Do cavalo de Moré Em Siquém Naquela época Os cananeus Habitavam essa terra O Senhor Apareceu a Abrão E disse A sua descendência Darei a esta terra Abrão Construiu ali Um altar Dedicado ao Senhor Que lhe havia aparecido Dali prosseguiu Em direção As colinas A leste De Betel Onde armou Acampamento Tendo Betel A oeste E ai a leste Construiu ali Um altar Dedicado ao Senhor E invocou O nome Do Senhor Espírito Santo Nós te agradecemos Pela tua presença Nesse lugar Sabemos que O Senhor Está aqui Para nos edificar Ao mesmo tempo Para convencer Do pecado Da justiça E do juiz O Senhor Continue tendo Liberdade No nosso meio E o Senhor Revele a tua palavra Ao nosso coração Nós declaramos Que será Uma noite De salvação De libertação De transformação De curas De milagres De maravilhas Que somente Somente O nome lindo Poderoso Santo Justo Fiel Verdadeiro E grande Do Senhor Jesus Continue sendo O único nome A ser engrandecido Exaltado Nesse lugar É nesse nome lindo Que nós oramos Amém Amém E amém Deus sempre Tem um propósito Dentro do coração Dele Para a nossa vida Ninguém aqui É uma obra Do acaso Um acidente De percurso Desde o início Da criação Quando Deus Cria Adão E Eva Dentro do coração Do Senhor Havia um sonho A Bíblia A Bíblia Nos fala Que o Senhor Olhou para Adão Olhou para Eva Em Gênesis 1 28 E a Bíblia diz assim Sejam férteis Multipliquem-se Encham E subjuguem A terra Dominem Sobre os peixes Do mar Sobre as aves Do céu Sobre todos Todos os animais Que se movem Pela terra Havia uma promessa Havia uma direção Havia um destino Mas dentro do coração De Adão E de Eva Precisava Havere Uma decisão Eu não sei se você Já sabe isso Mas Nossas decisões Elas Constroem Ou Destroem Aquilo que o Senhor Tem Sonhado Para a nossa vida Adão É conhecido Na Bíblia Como O homem Pelo qual O pecado Entrou No mundo E por que isso Pastor Depois de uma palavra Tão poderosa Que foi lançada Sobre a vida dele Por causa da sua Decisão Enquanto Abraão É conhecido Na Bíblia Como Pai da fé Pai de Multidões Nações Qual a diferença Entre Adão E Abraão A decisão Que ambos Tomaram A nossa vida E eu sei que você já deve ter ouvido isso Muitas vezes A nossa vida É feita De decisões E são Através Das nossas decisões Que nós vamos ser conhecidos Na terra É dessa maneira Que a gente vai viver Ou não O nosso Destino E a pergunta Que eu faço pra mim Pra você hoje é Como é que nós Temos sido Conhecidos Em casa Como é que nós Temos sido Conhecidos No colégio Na faculdade Na vizinhança Na cidade Por que não dizer No céu Mas no céu Sim No céu Eu sei que as vezes A gente Diz assim Uau Quando eu chegar no céu Eu quero Eu quero correr Pra Paulo Eu quero perguntar Como é que foi Toda aquela vida dele Tudo que ele Ele passou Cada igreja Que ele 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 fundou As dificuldades Que ele viveu No ministério Algumas pessoas Dizem Não, não, não Eu quero Eu quero conhecer Moisés Eu quero perguntar Ele como é que foi Naquele momento Em que Faraó Estava se levantando E cada praga Deixa eu te dizer Uma coisa Eu sei que todos Esses homens Foram homens de Deus E foram muito usados Mas deixa eu te falar Uma coisa Eu creio Eu creio Que quando a gente Chegar no céu Não é só eu Ou você Que vamos querer Procurá-los São eles Que vão querer Nos procurar Mas vai depender Da nossa decisão Sabe como é que A gente quer ser conhecido Eu vou um pouco Mais fundo No inferno Talita Geralmente Ela brinca Mas eu sei que Essa brincadeira Tem um fundo de verdade E ela diz assim Eu acho que lá no inferno Tem um telão Com a minha foto E sabe por que E isso Nenhuma heresia não A gente tem que ser conhecido No inferno Eu acredito que Todo dia Que a gente se acorda Os demônios Tem que ficar Endemoniados Porque eles vão ver Que a gente está se acordando Na força Do Senhor Eles tem que entender Que nós vamos Tomar decisões Que vão impactar A vida De milhares E milhares E milhares De pessoas Sabe A Bíblia mostra Que Que quando O diabo Se levanta Contra Jó Ei, 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 ei É claro Deus já sabia Que o diabo Estava lá Para falar De Jó Por isso que Deus mesmo Vai dizer assim Você viu O meu servo Jó É como se Deus dissesse Eu sei Que vocês Estão falando Dele lá No inferno Eu sei O que você Está tramando As nossas decisões São elas Que vão Determinar Como é que Nós vamos Ser conhecidos Onde nós Vivemos E eu creio Existe um destino Grande Não é um jargão É uma verdade Eu creio Que no coração De Deus Deus Olha para mim Para você E vê o potencial Que ele colocou Em nós Não é o potencial Que a gente tem De nós mesmos Mas quais são As decisões Que nós temos tomado Existem muitas pessoas Que tem marcado Sua geração Que tem vivido Destinos Aqui na terra Quando a gente fala De Pelé Quando a gente fala De Thomas Edison Quando a gente fala De Bill Gates Quando a gente fala De tantas outras Personalidades Que de alguma maneira Tem marcado Sua geração Tem vivido Seus destinos Você sabe por que Essas pessoas Tem vivido isso Porque elas tem tomado Uma decisão E hoje eu estou aqui Para dizer algo Tem mais de Deus Para a sua vida Eu estou aqui Para esticar você E principalmente Nesse ano Ímpar Que a gente está vivendo Quando muita gente Diz assim Acabou Eita 2020 Acabou Ano de pandemia Ano de Esse ano Tem que ser o ano Em que a gente Mais tem que crescer Esse ano Tem que ser o ano Em que Deus Ele realmente Tem que mostrar Que é Deus Porque Deus Mostra que é Deus Nos momentos De crise A igreja No amor Meu Deus Do céu Tem crescido Como nunca Cresceu No ano 2020 Vidas e mais Vidas Para a glória De Deus Mais de 5 mil Pessoas Se converteram Pelo Youtube Mais de 1.300 Pessoas Presencialmente A gente A gente abriu Igreja Na pandemia Células Espalhadas Por vários Lugares Do Brasil Tudo isso Na pandemia Sabe por quê? Nós cremos No destino Que Deus Traçou Para nós Mas Nós temos Tomado As decisões Certas Eu estou aqui Para mexer Com você Eu estou aqui Para cutucar Você Eu estou aqui Para te mostrar Que tem mais De Deus Para a sua vida Pastor Quais são as decisões Que eu tenho Que tomar Então Para eu viver O destino Que Deus Tem feito Eu sonhar Porque eu creio Deus tem colocado Algo Na sua vida Deus tem colocado Algo no seu coração Eu sei que Deus Tem colocado Algo no coração Do pastor Josué Não tenho dúvida Disso Eu estava conversando Com ele Tem um terrenão De 25 mil metros Quadrados Meu filho Imagina o que é Que vai ser feito Aqui nessa cidade Qual é a decisão Pastor Que eu preciso tomar Para viver o destino Que Deus tem Para a minha vida Primeira Precisamos decidir Ter sensibilidade Para ouvir A voz De Deus Parece muito simples A Bíblia vai falar Em Gênesis 12 1 Na parte A Então o Senhor Disse A Abraão O Senhor Disse O Senhor Falou Se você for ver Grandes homens De Deus Na Bíblia Essa é uma marca Essa é uma marca De todos eles Que viveram O destino Que Deus Tinha para a vida Deles A sensibilidade Para ouvir A voz De Deus Abraão Ouviu A voz De Deus Noé Noé Ouviu A voz De Deus Moisés Ouviu A voz De Deus Samuel Ouviu A voz De Deus E assim por diante A minha pergunta A minha pergunta hoje é E nós Quem temos Ouvido Porque eu posso te garantir Deus continua falando Eu tenho certeza E você sabe disso Eu sei que Deus está falando hoje Eu sei que através de cada mensagem Deus está falando Através de uma canção Deus está falando Ei O maior problema É que tem muitas pessoas Que perderam a sensibilidade Para ouvir o que Deus está falando Você lembra de Maria? Maria Estava vendo Jesus Jesus havia ressuscitado Mas ela não conseguia reconhecê-la E ela só vai Reconhecer a voz de Jesus Quando Jesus vai Falar o nome dela Maria Maria E ela diz Mestre Sabe Samuel Ouviu a voz de Deus E Várias vezes Foi até ali Para dizer O senhor está me chamando O senhor está me chamando O senhor está me chamando O maior problema É que Às vezes Deus está falando E a gente não está escutando Tem gente que pensa assim Ah pastor Mas como é que Deus vai falar Mas Será que é feito Naquele dia Do batismo Em que o senhor vai Dizer Você é meu filho amado Com aquela voz grossa Todos os dias Quando a gente pega a palavra Deus está falando A minha pergunta é O que é que Deus Falou para você Que está ligado Ao destino Que ele traçou Para a sua vida Que ele disse assim É isso que você vai viver Porque deixa eu te explicar Uma coisa Quando eu e Thalita Fomos para Paulista Deus Deus Falou conosco Eu lembro Como se fosse hoje Eu estava morando Nos Estados Unidos Eu estava fazendo Um intercâmbio Estava passando Um ano lá Eu lembro que Meu pai me disse Assim Filho Fica lá Fica aí Nos Estados Unidos Estuda aí Não volta para o Brasil Não E eu achei ótima A ideia E comecei a procurar Faculdade E etc Até que um dia Eu fui Para uma conferência Que eu nem ia Mas fui E no último dia De conferência Deus falou comigo Disse assim Volta para o Brasil Eu voltei para o Brasil Meu pai é pastor Também de uma Grande igreja Lá em Recife E todos os anos Na minha vida Foi justamente Servindo lá Com ele E eu voltei E imaginei assim Todo mundo disse Que eu vou ser pastor Na igreja do meu pai Então eu vou continuar Servindo Vou continuar me dando E aí fui Para o seminário E etc Comecei a estudar Até que um dia Eu estou lendo o que? Gênesis 12 História de Abraão Deus falou comigo Vou fazer na sua vida A mesma coisa Que eu fiz Na vida de Abraão Vou te tirar Da tua terra Da tua parentela Da casa do teu pai E eu vou te levar Para um lugar Que eu vou te mostrar Quando eu Ouvi isso Dentro de mim Eu imaginei Não Isso é loucura Da minha cabeça Porque todo mundo Diz que eu vou Eu vou ser pastor Na igreja do meu pai Eu vou ficar calado Na minha Alguns meses Se passaram Eu estou tomando café Com meu pai Meu pai fala Com uma pessoa No telefone Desliga Olha para mim Aponta o dedo E diz Tuca Você vai para Paulista Eu só não tive Um ataque do coração Porque eu ouvi A voz de Deus Dizendo assim Eu te disse Eu nem conhecia Paulista Gente Porque quem conhece Recife Eu nasci em Recife Eu nunca fui Para aqueles lados Lá Só conheci A Olinda Descobri Paulista Sabe como? Através Dos Noticiários Policiais Porque Paulista Era considerada A cidade mais Violenta Do estado de Pernambuco E diziam assim Morreu mais um Paulista E veio aquele fundo musical Pei, 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 pei Aí eu disse assim É para lá que eu vou Mas deixa eu te falar uma coisa Eu ouvi a voz De Deus Sabe? Tudo começa com o que você ouve O seu destino O seu destino Antes de estar Dentro do seu coração Está Na boca de Deus E eu sei Eu sei Que ele já deve ter falado Algo para você A minha pergunta É você está tendo sensibilidade? Às vezes você tem que tirar A cera Espiritual Dos seus ouvidos Para entender Que tem algo Que Deus Está te Falando Primeira decisão Para viver Seu destino Sensibilidade Para ouvir A voz de Deus Segunda decisão Ter disponibilidade Para renunciar O seu conforto Pessoal Gênesis 12, 1 Parte B Diz assim Saia Fala bem forte comigo Saia Saia da sua terra Do meio dos seus parentes Da casa de seu pai John Kennedy diz O conformismo É carcereiro Da liberdade E o inimigo Do crescimento Eu nunca vi Ninguém Viver o seu destino Ficando parado Eu nunca vi Ninguém Vivendo os sonhos De Deus Sem Se movimentar E eu vou te dizer Uma coisa Jesus é o maior Exemplo De alguém Que fez algo Porque Porque quando Deus pai Colocou Diante de Jesus O destino Que ele viveria Aqui na terra Você sabe O que Jesus fez? Saiu do trono Veio Ao mundo Como um menino E viveu Tudo O que eu e você Vivemos Para que? Para que hoje Eu e você Pudéssemos Ser salvos O destino Havia sido Traçado Mas ele Deixou sua glória Ele fez Alguma Coisa Quando a Bíblia Diz que Deus enviou O seu filho Ei É porque ele fez Alguma Coisa Aí tem gente Diz assim Eu quero viver Algo grande Na minha vida Eu quero viver O destino profético Que Deus tem Na minha vida Mas você não move Uma palha Você não faz nada Tem gente que diz assim Ah mas sonhar É suficiente Não, não, não Sonhar não é O suficiente Você tem que ser Um realizador Ser sonhador Só significa Que tem algo Grande Dentro do nosso Do seu coração Mas ser um realizador Significa que Aquilo que está Grande dentro Do seu coração Ei Vai sair E vai se tornar Realidade É isso que Deus quer Porque se não O seu sonho Será apenas Um sonho Tem que sair Da zona de conforto Eu lembro Que quando meu pai Disse assim Vai para Paulista Porque tinha uma Congregação Da igreja dele Eu fui A igreja do meu pai É uma igreja Muito estruturada Com ar condicionado Som de primeira Qualidade Tudo melhor E quando eu fui Pela primeira vez Lá na igreja Do meu pai Quando eu cheguei Eu encontrei Uma multidão De sete pessoas Primeiro que para chegar Demorava um tempão Quando eu chego lá Sete pessoas A maioria idosas Calor da pinóia Como a gente fala Lá em Recife Acho que vocês conhecem O que é pinóia Calorzão Ventilador De teto Aqueles que fazem Só barulho Parece que puxa Mais ainda O calor Eu lembro Que as irmãs Estavam tendo sonhos Visões Revelações Tudo dormindo Chegaram para mim Perguntaram Vai pregar mesmo Pastor Arthur Não eu prego O louvor Gente Misericórdia Eu tocava No ministério de louvor Da igreja Do meu pai O pessoal Era bem preparado Quando eu cheguei lá Gente o violão Falava em línguas estranhas Você sabe o que é isso? É um violão Que você dá um dó E sai um ré sustenido Um negócio meio estranho E eu cheguei Falei com o pessoal Do louvor E disse assim Vamos fazer o seguinte Eu toco o violão A partir de agora E Descobri Que eu tinha doado Um teclado Eu doei um teclado Para a igreja Que eu ia pastorear Aí falei para o menino Do violão A partir de agora Você toca teclado Eu disse Pastor eu não sei Tocar teclado Tu vai aprender Em nome de Jesus Um irmãozinho Se empolgou Porque viu Que estava O louvor Sendo formado Aí ele disse assim Vamos fazer o seguinte Pastor Ele é gago Ele disse assim Eu tentei em uma bateria Glória a Deus Traz a bateria Irmão Gildo Ele foi levar a bateria No outro culto Quando ele chegou Com a bateria Era uma caixa de papelão Com uma panela Em cima da caixa de papelão Com garfo Com faca Com colher Com um bocado de coisa Lá dentro E um buraco Na caixa de papelão Com um microfone Dentro dela Eu olhei E disse assim Meu amigo O que é isso Ele ababateria É Microfonado E sabe Eu só não disse Para ele Não vai usar Porque o coração dele Estava tão voltado A ajudar Mas por que eu estou Te dizendo isso Sabe por quê? Porque nós Saímos Do nosso Conforto Pessoal Por isso que Deus Disse para Abraão Saia O maior erro De muitas pessoas É que essas pessoas Ficam esperando Algo de Deus E nada acontece E aí essas pessoas Ficam dizendo Mas cadê o senhor? Deus o senhor Não está fazendo nada Na minha vida não Você tem que esperar? Você tem que esperar Você tem que descansar em Deus? Você tem que descansar em Deus Mas a gente só espera Aquilo que a gente semeia Tem que semear antes Por quê? Porque é daí Que nós Vamos colher Quais são as sementes Que você tem semeado Ao longo Da sua Vida Deus nunca vai fazer Algo por nós Se não houver Primeiro a nossa Disposição Pedro só andou Sobre as águas Porque Ele se Dispôs Martimeu Só foi curado Porque ele Se diz Pois A mulher do fluxo De sangue Só foi curada Porque ela Se diz Pois Sabe O sonho Vem de Deus Mas vai ter Que esforço Vai ter que ter Esforço nosso Vai ter que ter Alguns dizem assim Eu acredito em sorte Eu acredito em suor Sabe Para a gente viver O que a gente está vivendo Lá Em Paulista A gente teve que acreditar No que Deus tinha Para a nossa vida Mas você não tem ideia Do que a gente semeou Ao longo desses 18 anos Eu lembro que A gente passava Os domingos Todos Lá em Paulista Talita se acordava Três e pouca da manhã Para fazer Almoço Para a gente A gente comia lá Não tinha microondas Porque era coisa De rico Naquela época Paulista Lá atrás Sempre foi uma cidade Muito humilde Só tinha eu Que tinha carro Na igreja Inicialmente Mas deixa eu te dizer Uma coisa A gente Se dispôs Eu podia muito bem Ter chegado para o meu pai E ter dito assim Pai Deixa eu ficar aqui Mas eu entendi Que eu tinha ouvido A voz de Deus Segundo Entendi Que eu tinha Que fazer Alguma Coisa Davi Sabia que Deus 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 Deu um ok Para que um templo Fosse construído Mas sabe o que ele fez? Mesmo sem ele construir Ele fez Alguma Coisa Ele levantou Os recursos A gente não pode cair Na desculpa Dos mediocres Dos preguiçosos Porque tem muita gente Que diz assim Amanhã eu faço isso Porque amanhã eu faço isso Porque amanhã O melhor dia da nossa vida É hoje Tem coisas que Deus Vai colocar Na nossa vida Hoje E é hoje Que a gente tem que Fazer Não estou dizendo Que as coisas vão acontecer De uma hora para a outra Porque não acontecem As vezes as pessoas Olham para a gente E dizem assim Uau Está vendo Igreja do Amor Olha aí De uma hora para a outra Não, não, não São 18 anos Meu filho Se você for ver Tudo que a gente viveu São 18 anos E aqui não é diferente Agora A gente Entendeu Que a gente Tinha que fazer Alguma coisa Nós não podemos Perder de vista O futuro Sem se esquecer Que o futuro Começa agora No presente A gente tem que ser Mais do que sonhadores Tem que ser Realizadores Deus está esperando A gente dar o primeiro passo Porque Deus termina O que a gente começa Eu lembro da história De Ruth Gente, que coisa linda Mesmo ela tem vivido Tudo que ela viveu Mas ela Entendeu Que precisava fazer Alguma coisa Para viver uma nova história Para que o destino Se cumprisse Na vida dela Sabe o que ela fez? Ela foi colher Ela foi trabalhar Ei Por isso que ela encontrou O seu resgatador Agora tem gente Que só faz Reclama Vem a crise Reclama Aí reclama Que não tem homem Para casar Reclama Que não tem mulher Para casar Reclama Do pastor Dos filhos Da cama Reclama Do vizinho Reclama Da igreja Reclama De tudo Ao invés de reclamar Faz alguma coisa Você vai ver A virada Que você vai dar Na sua vida Talvez se Pastor Mas é porque O senhor não entende O que está dentro Do meu coração É muito grande Glória a Deus Porque é grande Porque nossos sonhos Nossos desafios Tem que ser realmente Grandes A ponto deles Serem realizados Só por Deus Por Deus Eu sempre disse Quem acompanha a gente Quando a gente começou A construir o nosso templo A gente construiu Em cinco meses E eu lembro que Começou a chover A fundação Estava sendo colocada Os arquitetos Engenheiros Chegavam para mim E diziam assim Não tem como a gente Acabar no prazo Que o senhor deu E eu dizia assim Para eles Vocês trabalham Com a construção Eu trabalho Com o construtor Eu sempre postava E botava assim Hashtag Deus está fazendo Deus está fazendo Porque a nossa igreja É uma igreja Que se você for lá Você vai ver Que a nossa igreja Não é composta De muitos empresários Ricos E gente Que chega e dizia assim Ah vou dar Não sei quanto Não O que a gente vive É porque tem havido Disponibilidade De todos Não é O esforço De poucos Mas é o sacrifício De todos Porque a gente entendeu Que Deus faz Ah Deus faz Se você chegar lá Se você chegar lá Você vai encontrar Um lugar Com ar-condicionado Você vai encontrar Um lugar Com cadeira poltrona Você vai encontrar Um lugar Com 20 mil metros quadrados Com food park Com casa de oração Com tudo Do melhor Em paulista Em paulista Que era a cidade Mais violenta Que Pernambuco Hoje é conhecida Como cidade Do amor Tem que sonhar grande Mesmo A ponto de as pessoas Olharem Eu sempre disse assim Deus eu quero que as pessoas Passem por aqui E digam assim Foi Deus que fez isso Porque ele faz Ele faz Mas você vai ter Que fazer alguma coisa Vai ter O mar só se abre Quando você marcha Lázaro só ressuscita Quando a pedra é tirada Só tem multiplicação De pães Quando você entrega Os pães Tem que fazer alguma coisa Eu lembro Da história De um garotinho Que foi para a igreja Com sua mãe E pense Num dia quente Aquela Aquela Aquele mormaço Não tinha ar condicionado Na igreja E a mãe A mãe nordestina Gente É o seguinte Pelo menos Minha mãe era assim Entrou na igreja Ei Vai no banheiro antes Vai beber água antes Porque quando começar O louvor E a palavra Você vai ficar Ouvindo a palavra É ou não é? A mãe nordestina Ela só faz Olhar assim Para você Ela não fala Já deixou A dica O recado Eu vi a história De um garoto Que a mãe perguntou Quer ir no banheiro Meu filho Não quero não mãe Quer beber água Quero não A gente vai entrar No cu Tá bom mãe Sentou bem na frente E aí O que aconteceu? De repente Ele puxa a saia da mãe E diz assim Mãe Estou com sede A mãe só fez olhar Deu aquele sorriso De repente Do nada O pastor chega Pega a palavra Pega um copo d'água Como esse Diz assim Aquele que tem sede Venha a mim e beba Esse menino Não sabia Se olhava para a mãe Se olhava para o céu Era como se ele dissesse Deus está falando comigo O que foi que aconteceu? O pastor novamente Disse assim Aquele que tem Quando falou tem Esse menino saiu Pegou o copo d'água aí Você sabe o que acontece? A mesma coisa comigo com você Deus está dizendo assim Tem um destino Grande para a sua vida E ele quer que a gente Ouça a voz dele Mas ele está dizendo assim Agora vem Se move Faz alguma coisa Eu coloquei em você Um potencial Vai E use Porque quando a gente Porque quando a gente usa Você vai ver o que vai acontecer Meu filho Deus vai Fazer Deus vai Fazer Porque ele faz Porque ele faz Ele faz Decida ter sensibilidade Para ouvir a voz de Deus Decida ter disponibilidade Justamente Para Você fazer alguma coisa Sair da zona de conforto Terceiro lugar Decida ter fé Para arriscar diante do novo Gênesis 12 1 versículo C A parte C Diz assim Vá para a terra Que eu lhe mostrarei Diz assim Eu lhe mostrarei Fala mais forte Eu lhe mostrarei Deus não tinha mostrado Nada Para Abraão O Abraão cria Ou ele cria Quem aqui é da fé Quem aqui é da fé Você é da fé Você crê Ou glória O maior problema É que tem gente Que tem fé Mas não usa Como é que é pastor Isso Tem gente Que tem fé Porque Deus Deu fé Para todo mundo Mas tem gente Que não usa É como se a pessoa Tivesse um carrão Topado Das galáxias Uma Ferrari vermelha Bonitona Na sua garagem E Todo dia Pela manhã Ele chegasse Ligasse o carro Ouvisse o ronco Dos motores Depois desligasse E fosse pegar O ônibus O ônibus Ou então Uma mulher Que tem um cartão De crédito Ilimitado Isso é o sonho De toda mulher E aí Sabe o que acontece Você decide Ir ao shopping E aí você Vai naquela loja Que você ama E você escolhe Um bocado de coisa Um bocado de coisa Para comprar Na hora de pagar Vem aquela Voz interior Que geralmente Nunca vem Só uma exposição E aí Diz assim Compra nada Não Hoje Se isso acontecer Será bom Né gente Mas não acontece E aí você Não usar Seu cartão Porque é que Adianta Você ter Fé E não Usá-la A gente tem que usar A Bíblia diz assim Se a gente tiver fé Do tamanho De um grão De mostarda A gente vai dizer Ao monte Lança-te no mar E isso vai Acontecer Ah eu creio Que Deus está levantando Uma geração De pessoas Que usam a fé Mas usam mesmo Eu creio que Deus Está fazendo Coisas Grandes Pelo Brasil Eu creio que Deus Está levantando Na igreja Como nunca Levantou Antes A gente tem que ver Os montes caindo Gente Se lançando ao mar Nós temos que Entender Que tem algo novo De Deus Para a nossa vida A gente não pode Ter medo Porque Deus Não nos deu Espírito e medo A gente tem que Sair do piloto Automático De Está bom demais Vamos viver isso Ah você vai para casa Você já sabe Qual é o percurso Que você faz Você está trabalhando Você já sabe Tudo que você tem que fazer Aí se alguém Chega para você Diz assim Vamos para um percurso novo Ou então diz assim Vou te dar uma promoção Mas você vai ter que fazer Coisas diferentes A pessoa faz Não Porque eu estou acostumado A gente tem que ter coragem Para mudar Jorge Chin Diz Crescimento Crescimento Significa mudança E toda mudança Implica O risco De passar Do conhecido Ao desconhecido Deixa eu te dizer Uma coisa Corra Riscos Corra Riscos Tenha fé Você tem que acreditar Que você está indo No caminho certo Você está indo Encontrar a pessoa certa Você vai chegar Ao lugar certo Mesmo que o lugar Para você Seja desconhecido Mas para quem Mandou você ir É conhecido Deus 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 já Já endireitou Os caminhos Tortuosos Para você Tem que ir mesmo Você sabe quantas vezes A igreja do amor Se mudou De lugar Sete vezes Como é que é pastor Sete vezes Porque a gente sempre Entendeu que tinha Algo maior A gente sempre Entendeu que tinha Um destino A gente sempre Entendeu que A gente ia correr Riscos Tudo começou Em cima De uma caixa D'água Como assim pastor Lá em Paulista Em Maranguapiu No bairro É o maior Conjunto Habitacional Da América Latina Os prédios Antigos Tem uma caixa D'água Na frente deles Depois começou Um trabalho Com criança Daqui a pouco Foi para uma garagem De carro Depois foi para Um templo Bem pequenininho Quando eu cheguei Com sete pessoas Depois Foi para uma quadra De um colégio Que estava abandonada Era um andro De prostituição De tráfico De drogas A gente entrou Organizou tudo Começamos a botar Mil e não sei Quantas cadeiras Tinha arquibancada Foi crescendo 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 Aí sabe o que aconteceu Uma promotora Chegou e Nos tirou De lá Nos convidou a sair De forma compulsória Claro Aí foi para onde Pastor Fomos para uma Quadra Descoberta E aí Pensa que a gente Teve que usar fé Por que pastor Sabe por que Na quadra Descoberta A gente sabia Que tinha um risco De chover E quando chove Qual é a primeira Atitude Das mulheres É correr É pegar a cadeira Botar na cabeça É não é Porque o cabelo Não pode Molhar Você fez aquela chapinha Aquele Né E eu disse Meu Deus E agora Como é que vai ser Pai A gente não tem Para onde ir Vai ter que ficar Aqui Não tem Aí Deus disse assim Use a fé Ore E peça para Enquanto a igreja Do amor Estiver nessa quadra Descoberta Não chover Em paulista Aí eu orei Eu pedi Deus Não deixa chover Não Enquanto a gente Viver aí Só sabe A mulherada Vai correr Por favor Não deixa chover Em paulista Enquanto a gente Viver aqui E orei Aí Deus disse assim Agora vai ter O primeiro culto Na quadra Fala que orou E diz Que eu não vou Deixar chover Em paulista Enquanto vocês Estiverem lá Porque é fácil Falar No secreto Mas Deus Quer que você Mostre que ele é Deus No público Primeiro culto Lá eu chego E aí a igreja Do amor A gente vai passar Um tempo aqui Mas fica tranquilo Mulherada Relaxa Enquanto a gente Viver aqui Não chove Em paulista Dia de quarta E dia de domingo Gente Passamos meses Lá Até encontrarmos Uma casa de shows Que a gente alugou Mas enquanto estivemos lá Não choveu Uma quarta Nenhum domingo Em paulista Para a glória E honra Do nome De Jesus Ei Tem que usar a fé O que que fez com que Abraão Fosse para onde ele foi? Fé gente Fé é a certeza Daquilo que esperamos Convicção Do que nós Não Enxergamos Ele sabia Quem estava pedindo Para ele Ir para lá A gente tem que ir Adiante Tem muita gente Que vive do passado Tem muita gente Que é saudosista Ah Porque naquela época Era bom demais Você já parou Para pensar Que tem gente Que não sai do lugar Ana após Ana A mesma coisa A mesma coisa A mesma coisa Paulo diz assim Não que já tenha Alcançado O que seja perfeito Mas eu prossigo Para alcançar aquilo Para o que Fui também preso Por Cristo Jesus Irmãos Quanto a mim Não julgo Que o haja alcançado Mas uma coisa eu faço E é que Esquecendo-me das coisas Que atrás ficam Avançando para as que estão Diante de mim Prossigo para o alvo Pelo prêmio Da soberana vocação De Deus em Cristo Jesus Por isso que depois Daquela quadra A gente foi para uma casa De shows Depois da casa De shows Nós fomos Para o que nós chamamos De complexo Do amor Parou pastor? Não, parou não Porque hoje a gente Está abrindo igreja Em tudo que é lugar Porque a gente declara É de paulista Para o mundo Vai ter riscos Vai ter riscos Mas vale a pena Sabe por quê? Porque quem está Mandando você ir É ele Então vai Ah pastor Mas eu não tenho dinheiro Ei, ei, ei Quem disse que não tem? Eu lembro Que alguém perguntou assim Pastor Quanto foi o custo Da obra? Eu disse assim Não sei E quando eu digo isso Não é porque a gente É uma igreja irresponsável E faz as coisas na loucura Não, não É tudo muito organizado Mas sabe o que é que Deus falou comigo? Deus disse assim Você não faz conta Porque você conta comigo Então confia Usa tua fé Corra os riscos E saiba que eu estou indo A sua frente Quarta decisão Decida ter foco 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 Para não desistir Durante a jornada Gênesis 12 Diz assim Abraão Atravessou a terra Até o lugar Do carvalho De Morense Quem? Naquela época Os cananeus Habitavam Essa terra Se eu tiver errado Meu amigo aí Pastor Oswaldo Me corrige Mas nesse primeiro Primeira etapa Gente Foram Quase 800 quilômetros De caminhada No sol Deserto Perigos Eu gosto do que C.S. Lewis diz Crescimento É a síntese De mudança E continuidade Onde não há Continuidade Não há Crescimento Gente Deixa eu dizer uma coisa A jornada é longa E a gente tem que ter foco Para chegar lá Qual o significado De foco Nitidez De uma imagem Visão De um Objetivo Bem Definido Significa ter o que? Um objetivo Estabelecer um planejamento Ser organizado E ter Persistência Para atingir As metas E alcançar O que se Pretende Steve Jobs Disse assim Foco É dizer Não E tem que dizer Muito não Não Ao desânimo Não há Incredulidade Não há As pessoas Que tentam Fazer você Parar No meio Do caminho É você entender Que vão surgir Muitos desafios Para interromperem A sua caminhada Mas ei Você vai chegar lá Tem um destino Meu filho Minha filha Que Deus Preparou Para a sua vida Eu vi a história De um homem Chamado Edmund Hillary Ele foi o primeiro Homem A escalar o Everest A primeira tentativa De escalar Os 8.850 metros Do Everest Deu errado Ele e seu guia Não conseguiram chegar lá Sabe Quando ele voltou Ele voltou Frustrado Apesar disso O povo inglês Fez Fez Um momento Para honrá-lo Pela sua tentativa E naquele instante Ele estava Num auditório Enorme Cheio de pessoas Que foram lá Para reconhecerem O seu feito E ele começou A falar Das dificuldades Que ele tinha vivido E Lá atrás Havia um grande Banner Com a foto Do Monte Everest E teve uma hora Em que ele Tirou o microfone Da boca Ele olhou Para aquela foto Enorme Do Monte Everest E disse assim Você conseguiu Me vencer Uma vez Mas da próxima vez Eu vou te vencer E sabe por que Eu vou te vencer? Porque você já chegou Ao máximo Da sua altura Mas eu ainda Estou crescendo Eu vou chegar lá Eu vou ter foco E sabe o que ele fez? Na segunda tentativa Ele subiu Ele alcançou O destino dele Tem que ter foco Um palestrante Norte-americano Chamado Tom Woods Certa vez Estava no Japão Ele decidiu Escalar o Monte Fuji Para ver O nascer do sol Ele estava Muito empolgado Quando ele chegou Quando ele chegou lá Ele viu Uma senhora Que tinha 90 anos De idade Mochilinha Nas costas E que ia subir Também o monte Isso trouxe Muita curiosidade Ao coração dele E ele chegou E perguntou Para aquela mulher Por favor A senhora podia Me dar um minutinho Do seu tempo Qual é o segredo Do seu rejuvenescimento Como é que a senhora Conseguiu chegar Até essa idade E aquela mulher Olhou para ele E disse assim Não tenho tempo Para falar com você Estou subindo o monte Sabe Isso deixou ele Furioso Ele disse Mas como é que pode Essa mulher Não queria conversar Comigo Só fiz uma pergunta Ele começou A sua subida Mas ele se distraiu Com uma vendinha De vinhos Japoneses Ele provou um Provou outro Ficou bêbado Quando ele se deu em si Ele percebeu Que havia perdido Muito tempo Mas continuou A sua subida Mas quando chegou lá Ele perdeu O nascer do sol Mas ele viu Aquela senhora De 90 anos Sentadinha Meditando E ele Pensou Uau Agora eu entender Ela subiu Para ver o nascer Do sol Ela tinha foco Eu perdi O foco Eu posso dizer Com toda a convicção Do meu coração A igreja do amor Tem vivido O que tem vivido Porque Deus tem nos Ensinado A termos foco Tem algo que a gente Diz lá na igreja Temos uma missão E não E não vamos fugir E não vamos fugir dela Vamos ganhar As multidões E cuidar muito Bem delas Amamos nossa igreja E ela é do Senhor De paulista Para o mundo Muito prazer Somos A família Do amor É isso que faz Com que Durante esses anos Nós não tenhamos Um dia de culto Em que não se converte Alguém É isso que faz Com que Multidões Sejam alcançadas É isso que faz Com que Seja de paulista Para o mundo Sabe por que? Nós temos uma tríade Nós dizemos assim Nossa mensagem Jesus Nossa paixão Pessoas A nossa cultura O amor Tem sido assim Durante esses 18 anos O foco É esse Todo mundo Está Enraizado Nesse DNA Nessa cultura Deixa eu te perguntar O que foi que Deus Te chamou para fazer? Tenha foco Porque se você Tiver foco Ao longo da jornada Você não tem ideia Das coisas Que vieram Para fazer A gente desistir Sabe antes De a gente Adquirir o terreno Que hoje é nosso O ex-dono Olhou para a minha cara Apontou o dedo E disse assim Você é novo demais Você não tem dinheiro Você é um sonhador O seu sonho É muito grande Sonhe mais baixo Sabe quando eu saí Daquele lugar Eu saí empolgado Porque eu disse assim Uau Se esse cara Disse isso É agora que Deus Vai fazer Porque eu tinha foco E chegou um dia Em que eu estava Vendendo água Na rua Porque Deus nos deu Essa estratégia Para a gente Adquirir dinheiro Porque lá faz sol Gente Lá faz calor O prefeito da cidade Me viu E viu Thalita Vendendo água Me liga E diz assim O que vocês estão fazendo Vendendo água na rua Se não a gente está Procurando um terreno Porque a gente quer Comprar o terreno Ele disse Eu conheço o cara Que é o dono Da maioria dos terrenos Aqui em Paulista Eu disse Me apresenta Ele me apresentou Quem era o cara O mesmo cara Eu cheguei lá Com o prefeito O prefeito disse Esse aqui é o pastor Arthur O cara disse Eu sei quem é É o sonhador Ele disse assim O sonhador Veio aqui Para comprar o terreno E a gente comprou Para a glória E honra Do nome De Jesus Foco 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 Você diga assim Rapaz Mas eu sou humano Você não sabe O que eu vivo Ei Eu também sou E deixa eu dizer uma coisa O próprio Jesus Foi tentado A desistir Mas sabe o que ele disse Seja feita a tua vontade E não a minha Ele manteve o foco Você não tem ideia Da quantidade de pessoas Que estão olhando Para você Você não está fazendo isso Simplesmente por você Ei Tem vidas Abraão sabia Que uma descendência Seria abençoada Por isso que eu e você Hoje estamos aqui Gente Quem conhece Nossa história Quem ouviu O testemunho Você vai dar conta Você sabe Do que aconteceu Na primeira gravidez De Talita A nossa primeira filha Três meses No hospital Ela morreu Muitas pessoas Olhavam para mim Para ela E diziam assim Eles são jovens demais Eles não vão aguentar Essa prova Eles vão desistir Mas sabe A gente sempre teve foco A gente sabia Porque a gente Estava lá Eu lembro que Nesses três meses Nossa igreja ainda Era uma igreja nova Eu tive que pregar Todos os cultos Eu ia para o hospital Depois eu ia Para a igreja E eu ficava nessa E estava auxiliando Talita Talita ainda estava Cirurgiada E algumas pessoas Perguntaram Para mim Pastor Como é que o senhor consegue Eu tenho foco Se você tiver foco Se você perseverar Se você não desistir Você vai chegar lá Em último lugar Você tem que decidir Ter gratidão Para reconhecer Que foi Deus Quem Quem fez Foi Deus quem fez Você viver o destino Que ele traçou Para a sua vida Gênesis 12 Versículos 7 e 8 A Bíblia diz assim O senhor apareceu a Abrão E disse A sua descendência Darei esta terra Abrão construiu ali Um altar Dedicado ao senhor Que lhe havia aparecido Ei Construiu Um altar Dedicado ao senhor Dali prosseguiu Em direção As colinas A leste de Betel Onde armou o acampamento Tendo Betel A oeste E ai a leste E a Bíblia diz Mais uma vez Construiu ali Um altar Dedicado ao senhor E invocou O nome do senhor Ei Sabe por que Ele construiu Um altar Porque ele queria Que as pessoas Entendessem Quem fez Quem estava no caminho Quem estava levando ele Para o destino Da sua vida A gente precisa Parar para agradecer A Deus A gente precisa Parar para celebrar A Deus Porque quem não Reconhece Quem não agradece Não chega bem Ao seu destino Um espírito De gratidão Dentro De ingratidão Dentro do coração De uma pessoa Ei Faz essa pessoa Ser Infértil Estéreo Sem Deus Sem Deus A gente não pode Fazer nada Gente Eu sei que O que a igreja Domou Vive É fruto De uma Graça 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 Que o Senhor Que o Senhor Tem derramado Sobre nossa vida Talvez você diga assim Ah pastor Mas fui eu que estudei Mas fui eu que planejei Mas fui eu que fiz Deixa eu te dizer uma coisa Você só está aqui Respirando Porque foi ele Que te deu o ar Para você respirar É ele Tudo é por ele Tudo é para ele Só tem como a gente Viver o nosso destino Se a gente entender Que não pode permanecer Não pode permitir Que o orgulho Que a vanglória O insobervecimento Entrem no nosso coração Ei Nós não somos Deus A gente sabe O que aconteceu Com Herodes A pergunta que eu faço Para mim Para você hoje É Para quem nós estamos Construindo Altares Para nós Ou para Deus Porque você quer Viver o destino Que Deus traçou Para a sua vida Eu acredito Que Quando a Bíblia Fala em Gênesis 40 A partir do versículo 9 A respeito Do copeiro E do padeiro Do rei Eu creio Que a Bíblia Está mostrando Justamente Dois tipos De pessoas Uma Uma Que tenta viver O seu destino Para si E a outra Que tenta viver O seu destino Para a glória de Deus Porque a Bíblia Porque a Bíblia diz assim Gênesis 40 Versículo 9 Então o chefe Dentro de 3 dias O faraó Vai exaltá-lo Restaurá-lo A sua posição E você Servirá a taça Na mão dele Como costumava fazer Quando era seu copeiro Quando tudo estiver bem Com você Lembre-se de mim Seja bondoso comigo Fale de mim É um faraó Tire-me desta prisão Pois fui trazido A força da terra Dos hebreus Também aqui Nada fiz Para ser jogado Neste calabouço Ouvindo o chefe Dos padeiros Essa interpretação Favorável Disse a José Eu também tive um sonho Sobre a minha cabeça Presta atenção Sobre a minha cabeça Havia 3 cestas De pão branco Na cesta de cima Havia todo tipo De pães doces Que o faraó aprecia Mas as aves Vinham comer Da cesta Que eu trazia Na cabeça E disse José Esta é a interpretação As 3 cestas São 3 dias Dentro de 3 dias O faraó Vai decapitá-lo Pendurá-lo na árvore E as árvores Comerão a sua carne O que é que isso Tem a ver com reconhecer Que tudo É Deus que faz O sonho do copeiro Nos mostra Algo Interessante Ele pegaria Uvas Que ele não tinha feito nada Para elas crescerem Não, não, não Elas cresceram por si mesmo Ele apenas fez um suco E foi para faraó Só estaria ele E faraó Mais ninguém Ele não estava fazendo nada Para aparecer Ou para mostrar Que voltou A ser O copeiro Do rei Ei O destino dele Seria vivido Mas ele entenderia Que foi Deus que fez O padeiro Não O padeiro É o símbolo De alguém Que quer Viver o seu destino Porque quer aparecer Quer mostrar Quem é Olha os detalhes Cestos de pães Que estavam Sob sua Cabeça Os pães Representam Sua própria força Sabe por quê? Porque ele teve que Preparar o pão A massa do pão Com seus braços Com sua força Para depois ir A faraó Com o cesto Na cabeça De dizer Olha O que eu fiz Mas a Bíblia diz Que as aves do céu Vêm E comem Tudo Você se lembra De Herodes Sendo comido Por bicho? A Bíblia diz Que Deus não dá A sua glória Para ninguém Escuta Eu creio Que destinos Grandes E poderosos Vão ser vividos Nessa igreja Com toda certeza Mas entenda A glória Dela É ele Que vai fazer Por mais Que haja A sua parte Ei É ele Que vai Vai fazer Quando a gente Reconhece Que tudo Que somos Que temos Que só chegamos Onde chegamos Porque ele É E sempre Será O responsável Aquilo que você Pensa que é Grande Quando Deus Diz que Deus Faz infinitamente Mais além Do que pedimos Ou pensamos Segundo o poder dele Que opera Em nossa vida Eu quero que você Entenda que o que você Viveu Ainda Não é Nem começo Daquilo Que Deus Vai Fazer Deus vai Fazer Deus vai Fazer Deus vai Fazer Fique em pé No seu lugar Por favor Eu queria orar Por você Eu queria orar Por você Ei Talvez hoje É o dia Que você vai ter Que tomar Essa decisão Talvez você Não está tendo Sensibilidade Para ouvir A voz de Deus É E hoje você está Entendendo Deus está falando Talvez você até Ouviu Mas estava Ainda na zona De conforto E dizendo Estou esperando Não, não, não Faz alguma coisa Meu filho Talvez A fé Que você tem E não estava sendo Colocada Em prática Ei Cadê os riscos Que Deus Quer que você Venha a viver Para viver algo novo Talvez Fofoco Durante um tempo Você estava lá Crendo Deus vai fazer Deus vai fazer Aí desistiu Parou no meio Do caminho Não Talvez foi A ingratidão Talvez seu coração Se soberbeceu E lá dentro Você disse assim Olha o que eu fiz Não, não, não Você não faz Nada Quem faz A minha oração É que hoje Se teu destino Está travado Ele seja Destravado Por Deus Que o Espírito Santo De Deus Mostre a você Qual é a decisão Que você precisa tomar Mas que hoje Você saia daqui Entendendo Ei O ano de 2020 Não acabou Vou repetir isso O ano de 2020 Não acabou Eu estou crendo Que esses últimos meses Serão os melhores meses Da nossa vida Ah, mas eu creio Eu creio Ah, mas eu creio Mas sai daqui Tomando A decisão certa Bota a mão no coração Paisão Obrigado por estar Nessa igreja Sei que vim aqui Com um propósito Eu tenho convicção De que o teu Espírito Falou nessa noite É o teu Espírito Que revela a tua palavra Eu creio Deus Decisões estão sendo tomadas Hoje Diante da tua presença Eu creio Eu posso Eu posso Em nome de Jesus Contemplar Ouvidos espirituais Sendo abertos Eu creio Espírito Santo O Senhor está trazendo Agora Revelações Ao coração Do teu filho Da tua filha De destinos proféticos Que o Senhor tem Para a vida deles Eu creio Pai Que hoje O Senhor está Fazendo com que Essa pessoa se mova Lembrando Ao coração dela O que é que ela tem que fazer Porque o Senhor prometeu Claro O Senhor prometeu Mas essa pessoa Ainda não tomou A decisão De fazer O que é que ela faça Hoje Hoje eu creio Essa pessoa Vai sair da zona De conforto Deus Essa fé Que se encontra Dentro do coração Do teu filho Da tua filha Em nome Do Senhor Jesus Pai Que ela seja Colocada Para fora Deus Nós não temos Apenas sonhadores Aqui Nós temos Realizadores Eu creio Que Essa semente Enorme Que o Senhor tem Plantado Dentro do coração Dos teus filhos Vai sair Para dar fruto E aquilo que o Senhor Diz que ia acontecer Vai Acontecer Ah Deus Dê foco Perseverança Persistência Aos teus filhos Pai Aquele que estava Quase desistindo Ou aquele que desistiu Que o Senhor Levante sua cabeça Nessa noite Que o Senhor Indireita Em nome de Jesus O seu corpo Seus pés Para que essa pessoa Continue seguindo em frente Que ela persevere firme Até o fim Entendendo Que o Senhor fez Que o Senhor Sempre vai fazer Que o Senhor Dê um coração Grato Ao teu filho A tua filha Faça infinitamente mais Além Do que eles têm pedido Do que eles têm pensado Segundo o teu poder Que opera em suas vidas Em nome de Jesus Amém Amém E amém Você pode celebrar O nome do Senhor Jesus Nessa noite Celebra o nome do Senhor Jesus Glória a Deus Eu vou encerrar agora Eu sei que é uma vigília Talvez a maioria das pessoas Que estão aqui São convertidas Mas talvez não Talvez tenha alguém aqui Que Que nunca entregou A vida a Jesus A gente estava tendo Uma vigília A gente chama De vigilião do amor Geralmente eu não faço Apelo nas vigílias Mas sabe De repente Veio aquele sentimento Aquele desejo Mas eu não fui sensível A voz do Espírito Quando acabou Vem um rapaz E disse assim Pastor Pelo amor de Deus Eu quero entregar Minha vida a Jesus Esse rapaz Entregou a vida a Jesus No vigilião do amor A esposa Estava orando Pela salvação dele A sogra Estava orando Pela salvação dele Ele tomou A decisão dele Talvez Tenha alguém aqui Que nunca entregou A vida a Jesus Ou Talvez você se desviou E você veio hoje Por quê? Sabe por quê? Porque Deus ama você Deus tem um destino Para a sua vida Ele quer que você seja salvo Ele quer que você esteja Perto dele E eu vou lançar a rede Eu amo Esse momento Eu vou fazer Do jeitinho que eu faço Lá na igreja do amor Eu vou contar De 1 até 3 Olha bem pra mim Quando eu encerrar Essa contagem Você que está aí Que quer entregar A vida a Jesus Você que está aí Que está desviado E vai voltar Pra Jesus Está sendo Televisionado Está sendo transmitido Também Talvez tenha alguém Aí também Na transmissão Que precise Entregar a vida a Jesus Vamos fazer uma coisa Quando eu encerrar Essa contagem Tudo que você vai fazer É só uma coisa É levantar bem alto Sua mão E tomar a melhor decisão Da sua vida Vamos lá Vamos lá 1 2 3 Onde é que está a primeira vida Levanta a mãozinha Se há alguém Só levanta a mão E toma essa decisão Hoje Tem alguém Tem alguém Que vai voltar Para Jesus O que nunca entregou A sua vida a Jesus Uma transmissão Olha pra essa pessoa Linda Que está perto de você Pergunta assim pra ela Está precisando de ajuda Pergunta aí Está precisando de ajuda Eu estou aqui Pra te ajudar Como assim pastor? Vou te explicar Ninguém vai forçar você A tomar nenhuma decisão Mas se você está aqui E está dizendo assim Eu estou com vergonha pastor Ou então dizendo assim Eu não consigo levantar a mão Vamos fazer uma coisa Vou contar de 10 até 0 É uma outra contagem É regressiva Porque a nossa vida É uma contagem regressiva A gente está aqui agora E pode mudar Daqui a milésimos de segundos Mas tem uma certeza Que a gente recebe Quando entrega a vida A Jesus É que a gente vai viver Eternamente com Ele Então Eu vou contar de 10 até 0 Se tem alguém aqui Que quer tomar essa decisão Mas não está conseguindo Você vai olhar pra pessoa Perto de você E vai dizer Me dá uma força aí Ou você levanta a mão Ou você pede a ajuda de alguém Vamos lá Estou lançando a rede Vou começar 10 Estou esperando você 9 8 Ou levanta a mão Ou perde a ajuda 7 6 5 4 3 Acabando 2 1 Eu vou te ajudar Meio 0 Vamos celebrar a presença do Senhor Que Deus abençoe muito Sua vida Pastor Josué Brandão Te amo meu amigo Que Deus continue abençoando Vai se preparando Daqui a pouco Daqui a pouco Vocês saem desse lugar Em nome de Jesus Que Deus Que Deus abençoe muito O que Deus abençoe é Que Deus abençoe muito O que Deus abençoe muito Ou você vai me arrumar Não é onde está Aqui se apençoe muito O que Deus abençoe é O que Deus abençoe reporte